G2A O link tá aí na descrição G2A Fala aí galera, beleza? Tala aqui, bem-vindos mais um vídeo E galera, dessa vez eu tô com um vídeo aqui Mais um vídeo da casa Mano, ficando em choque, apavorado aqui Por quê, galera? Tinha um porco, mano, um porco Uma cara com uma cabeça de porco Eu não sei até agora explicar, né? Meu, tava lá em cima, galera Eu só quero lembrar que hoje Vamos ter mais quatro vídeos além desse Então fica ligado aí no canal às 10 horas da manhã À uma da tarde Às quatro horas da seis e meia, às dez da noite, tá? O que é isso? Galera, ele tava botando fogo no colchão da Amanda Ele ou ela, né? Será que é a Amanda, né, amor? Hein? Não sei, não parece Vamos lá em cima Vamos dar uma olhada Galera, olho O que eu faço por vocês, mano Olha o que eu passo Pra gravar pra vocês, velho E muitos achando que é zoeira ainda Mas imagina se esse bicho Sei lá, do nada Ataca a gente Peraí que vai jogar Tem certeza? Tem que olhar tudo em volta Amor Tá aberto aqui? Mas nunca fica aberto isso aqui Amor, que horror Fecha Para, fecha Por que que horror? Porque é bagulho Vai devagar, amor Não querem ir na frente Que você não é tão corajosa Tá pegando fogo A porta aqui tá aberta Tá pegando fogo lá dentro Tá pegando fogo lá dentro É o reflexo Vamos tentar que ele tá por aqui, né Tem que correr lá embaixo bem. Galera, eu tô muito quieto assim, porque a gente tá olhando em volta, se ele não tá por aqui. Meu, que merda, velho. O que é isso? Por que ele botou fogo nisso daqui, amor? Olha isso. Ele literalmente trocou fogo aqui. Galera, a mata tá repleta de fumaça, meu. Olha isso. Tá repleta de fumaça. Ai, meu olho. Amor, olha isso aqui. Por dentro. Olha isso. Por que será que ele fez isso? Por que será que ele fez isso? Que merda é essa? Tô tendo os barulhos. A lua cheia. Enfim, galera. Meu, olha isso, velho. Olha isso. Eu não tô entendendo nada, mano. O colchão, tipo... Pô. Ficava ali bem de boa. Amor, o que você acha disso? Temi que amar? Não. Temi. 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 Obrigado. 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 Meu Amor, a gente tem que ir embora Gente, ele é agressivo Galera, é o seguinte Voltou a luz da minha casa Eu e a Lara tá aqui dentro já faz um tempo E meu, por enquanto parou o barulho Mas a gente tá preso aqui dentro, olha Com aquele bicho do caramba, mano Você quer fazer, amor? É, amor? Vem se acha minha chave por aí Vem aí em cima Tá por aí? Melinda, galera Consegui a chave aqui E vamos esperar só mais um pouquinho Ver se vai continuar silêncio E a gente já vai embora, né? Mas eu tô com muito medo, galera Vocês não têm noção, velho É um monstro com uma serra, velho Com uma serra ou com uma foice, mano Imagina, mano Imagina isso, pega em alguém, velho Já era, mata, mano Mata na hora, mano Será que você tá preso? É? Enfim, galera Voltou a luz na casa Eu só não entendi O porquê ele queimou o colchão da Amanda, velho Sério O porquê ele ou ela, sei lá Queimou o colchão da Amanda Eu não entendi porquê, tipo Amanda nunca mais apareceu Nunca mais, né? E, sério Dá muito medo, galera Muito medo Vocês não têm noção Que a gente passa aqui Pra gravar pra vocês Né? Mas enfim, galera Vou terminar esse vídeo por aqui Vamos tentar sair da casa Eu espero que vocês gostaram Se gostaram, like favorito Lembrando que hoje vamos ter Mais quatro vídeos além desse Então fiquem ligados no canal Dez horas da manhã Uma da tarde Às quatro horas E às seis e meia Que é esse vídeo E às dez horas Tem mais um vídeo Basicamente é isso Um abraço E vamos tentar bater Quarenta mil likes Que eu posto Outro vídeo amanhã Um abraço E falou